Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Saiu o Sneak Peek E junto com a Sneak Peek Algumas novidades muito top Vocês tão vendo aqui nos vídeos Que eu trouxe aqui ó, nesse Nesse vídeo com vazamentos Algumas partes de vídeos De gringos, eu não vou colocar quem foi Mas Apareceram algumas coisas muito bacanas Você vai ver nesse vídeo que você tá vendo aqui do lado Que apareceu uma novidade Daora, nova Fábrica de feitiço sombrio Dark Spell Factory Level 4, mano Que louco rapaziada O que será que tem lá dentro Qual será o feitiço novo Que nós vamos conhecer aí na atualização Mas já vamos ficar com Com certeza muito ansiosos A outra coisa que apareceu ali num vídeo Mas que essa eu não tenho certeza Não tem como garantir Mas tô trazendo pra vocês aqui Pra vocês analisarem por si só Já aconteceu aí ó Temos ali na tela Gigante 8 e Quebra Muro 7 Eu não acredito Quebra Muro 7 agora E Gigante 8 Já acreditei antes Mas hoje não Acho que teria algumas coisas antes a fazer Mas como apareceu isso daí Eu resolvi trazer pra vocês verem E tirarem as conclusões Mas vamos ver aí na atualização O que será que vem Né rapaziada Mas temos muitas novidades aí Que aconteceram Que rolaram nessa atualização Que eles colocaram um sneak peek no ar E já apareceu algumas coisas vazadas aí Pra gente Além dessas coisas que apareceram Da Fábrica de Feitiço 4 E do Gigante e Quebra Muro Que a gente não Eu não tenho certeza Fábrica de Feitiço 4 Eu quase que dou certeza Os outros dois As duas tropas Não dou muita certeza Acho que é meio forçado Mas essa novidade É muito louca Quartel 11 e 12 Ao mesmo tempo No Clash of Clans Que loucura é essa rapaziada Vocês perceberam Vocês conseguiram perceber Nesse vídeo Agora já foi né Já passou ali Mas vai voltar aí Vocês vão ver novamente aí A imagem Eu vou dar uma travada Pra vocês darem uma olhada também Mas aparece lá Lá em cima Quartel nível 11 Quartel nível 12 Qual será qual? Porém nós temos ali Dois novos Níveis de quartéis aparecendo Cara Não é possível Que apareceu Apareceu Não acho que foi vazado Acho que foi proposital Porque eles deixaram muito claro ali Muito aparente E não foi só um ou outro youtuber Vários deixaram aparecer alguma coisinha A respeito desse quartel Será que é pra gerar bafafá Girar comentário Cara Isso independente se seja Ou não Já é uma coisa muito boa De se entender Porque O que acontece Temos aí muitas novidades No Clash of Clans Muitas coisas boas Sendo implantadas E cara A vontade de jogar Cada vez fica maior Eu tenho certeza Que a sua também Então Com certeza Teremos uma atualização Muito top Essa próxima atualização Promete realmente Novidades Novidades aí Que teremos aí Como a batalha amigável Dentro do clã Teremos aí O canhão 14 A mola Que você pode atualizar Até o nível 4 Agora Olha que loucura O lava round Olha o lava round Que doideira Cara Esse lava round Tá muito louco Tá muito louco O lava round O canhão As molas Já foram confirmadas aí Pela Pela Supercell Pelo Clash of Clans Balão nível 7 Cara Balão nível 7 Que apelação Que da hora Muito louco mesmo Cara Eles vão mexer em outras coisas também Pra ajudar a jogabilidade Contra tropas Você pode doar direto Do seu Da sua tropa Do seu quartel de tropas Pro seu amigo no jogo No clã Cara Várias novidades aí Várias coisas boas E nós vamos trazendo Algumas coisas pra vocês Durante os dias Amanhã tem mais novidades Quem sabe Aparece alguma coisa maluca aí Ou se confirmem Umas Um desses vazamentos aí Que eu trouxe pra você agora Rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido esse vídeo Cheguei agora do trampo Já saí correndo pra fazer E quis trazer uma ideia diferente A respeito da atualização Espero que tenham curtido Deixe seu like aqui embaixo Se você gostou Se inscreve no canal Se você é novo É nóis Fui 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 Fui